O Caxias trancadinho, tentando sair só na boa, principalmente com o Jandir. Aí, Renato Portaluppi, você curtindo mais uma vez, a torcida tricolor. A pita voada e começam as emoções do primeiro tempo. Marcelo, cruzamento na marca do pênalti, bola desviada de cabeça, toque de cabeça do Diego Rosa. E é tiro de meta para Adriel. Bruno Ferreira. Voltou mal, olha o presente. Luiz Soares dominou, bateu para o gol, na trave. Na trave, no vacilo terrível do Marlon. Luiz Cito Soares quase fez o décimo primeiro dele com a camisa do Grêmio. Que erro. Luiz Soares. Vilhaçante, Pitelo, toque no meio, Vilhaçante. Para fora, para fora. Numa jogadaça do ataque, tricolor de pé em pé bonito, Luiz Soares. Pitelo. Vina, de primeira. Tá bonita a tabela, um chute para baixo. Defesaça de Bruno Ferreira. Defesaça. Um chute de Carvacho. Quase o primeiro. Cristaldo na cobrança. Partiu Cristaldo, bateu para o gol. Bruno Ferreira, escanteio. Pola no meio do gol. É isso. Tem que mudar, tem que ser compacta. Olha lá. Soares de primeira. Para fora. Exatamente. Com o erro de corte agora, permitiu o chute errado do Suárez. Guedes. Chutou de fora, Guedes. Tiro de meta. Muito melhor. Olha a bola tocada, Pitelo. Um chute da entrada da grande área do Cristaldo. Franco Cristaldo finalizando sobre o gol de Bruno Ferreira. Para você. Jantou a cara da entrada da grande área. Tem tabela, Heron. Peninha bateu para o gol. Adriel. Adriel é escanteio. Peninha. Num bonito chute, numa linda tabela na entrada da grande área. Peninha. Adriel. Lédio Carmona. Na habilidade do Vinícius, do Vina. Luiz Soares. Pitelo. Vina. Cara a cara, bateu para o gol. Bateu para fora. Que jogada bonita. O Grêmio tem se dado bem assim. Vem para o VAR. Deve marcar o pênalti. No Campeonato Brasileiro, se for jogador atrás do árbitro para a cabine, vai levar amarelo. Vai tomar amarelinho. Vai tomar amarelinho. O Adem vem para a cabine do VAR. Dessa vez não veio ninguém. Como é que é, Lédio? Pênalti para o Grêmio. Pênalti. Puxado Luiz Soares. Autoriza o Voadem. Luiz Soares. Correu para a bola. Bateu. GOOOOOOOL. É do Grêmio. Luiz Soares. Batendo o pênalti no canto, a meia altura. Mas ele venceu o Bruno Ferreira. Faz o toque. Cristaldo levantou para Luiz Soares. Para Luiz Soares. O colherão é grande. Chegou abafando o Bruno Ferreira. Marcelo na cobrança. O cruzamento na direção. Do gol. Olha a chance. Perdeu o Marlon. Marlon. Lance de reflexo do Adriel. Essa bola desviada na frente do goleiro é perigosíssima. O Heron não está acreditando. E na sobra. Marlon. Soares faz a ultrapassagem. Bola para ele. Luiz Soares. Um passeio preciso. Olha o gol. Goool. É do Grêmio. E obviamente o jogo não acaba aos 54, né? Já tomou a sua decisão. Ele viu o vídeo e anula o gol. Primeiro com o Inter e agora com o... É. Chegada boa, uma desnecessária ali do Vinícius. Dá um toque ali. Dá um chute. 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 Cargo jogo Luiz Soares Paul Môniz. Sem dúvida. Vendo gol, movimentação, entrega duro. Especa do mundo inteligente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.